O recado foi dado logo após o apito final no Almeidão. A gente ainda sonha, embora seja muito difícil, é válido pelo segundo tempo da gente, mesmo com o Almeidão a gente correu, batalhou. Mas o time experiente que a gente tem, a gente não pode dar esse mole, jogou na final. Hoje foi o dia que a gente tem que entender que meu time não teve futebol, nem teve atitude. Porque eu espero que não aconteça isso num domingo que seja diferente. Sendo assim, os dias que vêm antecedendo a decisão de domingo tem sido de muita reflexão quanto à lição tomada em João Pessoa, mas também de muito trabalho. Uma coisa que vai ser fundamental, que aí vocês da imprensa tem que ajudar nesse sentido, é que lá a torcida fez a parte dela, apoiando, ajudando, e que a nossa aqui, que está difícil. Nunca teve fácil, desde quando eu cheguei aqui, muita gente não acreditava nem que a gente estaria nessa final. Então, já está difícil, mas sempre, desde a minha chegada aqui estava difícil. Então, se a gente quer levar para a campo, apoiar os jogadores, que a gente vai procurar não ter uma quarta-feira que tivemos, ruim daquela forma. E para levantar o astral dos rubro-negros, o comandante Freitas Nascimento se apega nas conquistas obtidas pelo time no próprio Campeonato Paraibano deste ano. A final precisa ser valorizada para não se desprezar as vitórias alcançadas durante todo o estadual. Acima de tudo, nós temos o nosso nome, Azelá, não chegamos por acaso, não chegamos com a ajuda de juiz, não chegamos no tapetão, chegamos contra tudo e contra todos, com competência do grupo. Então, nós temos que admitir que foi um dia ruim e que pode acontecer contra o nosso adversário. Eu estive perdendo um jogo com o Botafogo aqui e em 11 minutos eu fiz dois gols. Então, a partida ainda está em aberto e a gente confia e vamos trabalhar para buscar o resultado. O volante Basílio está de volta. Apontado por Freitas como ponto de equilíbrio da equipe, ele sabe do trabalho que vem desempenhando, mas sabe também aplicar a matemática na hora de dividir as responsabilidades. A responsabilidade é de todos, né? A gente sabe que a gente perdemos um jogo complicado, um jogo difícil lá dentro, perdemos a vantagem, mas é a responsabilidade de todos, não só a minha, mas como do grupo todo. A gente sempre conquistou a vitória, o grupo, né? Na verdade, a gente sempre colocou isso, o grupo conseguiu a vitória. Nunca se foi fulano ou ciclano que ganhou o jogo, mas sim o grupo. O jogador entende que será a oportunidade de todos mostrarem seu valor, que precisa ser ressaltado pelo trabalho como um todo. E de preferência, ser fechado em grande estilo com a taça de campeão. Agora é outro jogo dentro de casa, aqui em Campina Grande, ao lado do nosso torcedor, e a gente vai em busca da conquista, onde a gente sabe que não vai ser fácil fazer três gols em cima do Botafogo, uma equipe muito boa, mas a gente vai em busca da nossa conquista. Há poucos dias atrás a gente estava sem nenhum calendário, podendo já estar desmontando tudo a semana passada. E conseguimos esse feito que muita gente não acreditava. Então, que agora é a hora do nosso torcedor fazer a nossa parte, fazer a parte deles. E a gente tentar dar essa alegria, que eu acho que aí vai ser uma valorização, e uma alegria muito grande para a própria torcida. Obrigado. 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 Obrigado.